Batatinha doce feita na airfryer, não tem receita mais prática. Vem cá que eu vou te ensinar. Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas Que Amo, e hoje eu vou te ensinar a fazer uma batata doce deliciosa. Pode fazer na airfryer, como eu vou mostrar aqui, mas dá pra fazer no forno também. E fica deliciosa dos dois jeitos, né Andinho? Olha Wesley, eu só tenho pra falar que o clubinho dos batateiros venceu de novo. De novo. Porque o que eu achei mais maravilhoso, ó, há quem diga, que batata doce é até mais saudável do que aquela outra das batatas. É, né, tem quem diga, isso é. Há quem diga, não sei, ó certo gente, não tenho propriedade pra falar, mas eu adoro anyway, porque é batata, e batata é sempre bom. E eu achei uma vantagem incrível nessa, Wesley. Que não precisa tá pré-cozida pra entrar. Não precisa. Nem pro forno, ou seja, gente, batata você tempera com o que você quiser. Ai, olha, não vou nem falar mais nada, já deixa o like aí, por favor. Deixa um like, se inscreve no canal, comenta aqui pra gente, e por favor, compartilha essa receita pela canção mais pessoas. Manda pros amigos, e bora pra nossa receita. Vou começar descascando a minha batata doce. Tô usando essa roxa, mas pode ser a branca. Depois de descascar, eu vou cortar a minha batata em palitos. Transfiro pra um recipiente e vou temperar com sal. Pimenta do reino. Uma pitada de páprica, que vocês sabem que eu amo. E vou regar com um fio de azeite. Agora eu vou dar uma boa misturada pra espalhar o tempero em tudo. E já vou colocar na bandeja da minha airfryer. A dica aqui, esperta, é você não sobrepor as batatas. Coloca elas ali na bandeja e espalha bem pra que não fique uma sobre a outra. Desse jeito, a sua batata vai ficar pronta mais rapidamente. E isso também faz com que ela cozinhe de modo mais igual. Então não vai acabar queimando uma enquanto a outra ainda tá crua. E agora sim, vou levar pra airfryer a 180 graus. E vai ficar lá por uns 10 minutinhos. Depois desse tempo, quando você abrir a bandeja da airfryer, você vai ver que ela já tá começando a dourar. Nessa hora, eu gosto de dar uma mexidinha, dar uma chacoalhada na bandeja, pras batatas mudarem de lugar. E devolvo por mais 10 a 15 minutos, ou até a batata ficar macia e douradinha. Se você fizer no forno, é exatamente o mesmo processo. A diferença é que você vai tirar do forno, virar as batatas na forma e devolver. Ah, e no forno, talvez demore um pouquinho a mais do que na airfryer. Mas dá certo igual e fica tão gostoso quanto. Depois disso, é só servir. Se você chegou até o final desse vídeo, dá um oi pra gente nos comentários e deixa a tag do Andinho. Qual a sua tag pra hoje? Batata fácil. Batata fácil. Comenta aqui pra gente. Um beijo e até a próxima receita. Beijo, gente. Tchau.